E aí galera estamos indo passear estamos indo eu e Karina levar Natália para conhecer um lugar Natália Karina já sabe onde que é e vocês também sabem uma vez quando a Natália tava pau foi quando a mamãe tava na Ucrânia né Karina foi quando a Natália foi foi então então a mãe tava onde então não ela tava na Ucrânia ela foi na Ucrânia carinha que a vez que nós ficamos sozinha em casa aí nós fomos lá nesse lugar nós fomos lá na que que é o nome borboletário que não tem borboletas né Karina lá no borboletário que não tem borboletas aí hoje nós vamos lá de novo passear mas nós vamos lá mais que tem parquinho para Karina brincar um pouquinho e nós também vamos no mercado e ir no café Karina quer ir no café no parquinho e vamos no Mercadona depois também dois parquinhos e vamos ver quem sabe não tem borboletas lá no borboletário né chegamos é aqui um parquinho espera aí ô cambada podemos entrar por aqui ou por aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó sim aqui é vaga pra quem é deficiente prioritária prioritária é um parquinho um café de um monte de coisa quando vamos lá na borboletária onde tem uma boletária você vai anda todos aqui um café lá o natal aqui com o chapéu que não pode apanhar só agora natal agora você tá igual o michael jackson você tá igual o michael jackson agora né você não pode apanhar só o michael jackson também não podia não subir pedra encheu o baldinho é bom tiver só uma vasilha para encher né aqui tem uma peneirinha aqui ó para coar aqui mas tá faltando uma outra não tá no outro lado tinha uma também não tinha o borboletário ele na frente mas ainda tá fechado ele só abre as duas agora ainda é uma e 39 e a pouco nós vamos lá ver né carinho já tá bom agora leva para lá aí você leva e põe aqui olha aqui nessa canaleta aqui olha aí você põe aqui ó vem aqui vir aqui aí vai lá em torno é para descer ó viu que legal maneiríssimo uuuh doideira e já incentivo você a trabalhar nas obras e é exatamente aí eu vou peneirar nada eu tenho cão ali com eles estão da pedra da pedra vai ser apenas o amor sim o imãozinho dá para ver não ai mulher caiu lá na frente e aí caiu e aí e aí a mulher e que ela levou um tom no meio lá mas a mulher não caiu não tomou o ano-meio tá vindo tirando o céu Encheu? Agora vai, leva pro outro lado. Boa! Karina achou um euro? Ele já tá velho ali, hein? Olha a cor que ele tá. Parabéns, tu comprou de hoje um café pra arrumar. Nossa, ele tá tão uma porra desse euro. E aí galera, Karina achou dinheiro. Não, não, mas não vai não que você vai perder ele de novo. Dá ele aí, deixa a mamãe guardar. Karina, dá ele aí que você vai perder ele de novo, filho. Se ele cair no meio, a gente não acha mais não. Ela achou ele no meio, né? Põe ele aqui, põe no bolso aí mamãe. Olha a cor dele. O que? Eu acho que dá, né? Ui! Tem que subir por aqui e ir andando. Vocês são pesados? Ah, isso sim, né? Ah, moleque! Ué! Ué, mas deu! 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 Deu pelo certo? Tá quebrando o pau. Sai fora! Sai fora! Quê? Uh! Querei botar a câmera lá pra filmar nós de lado. Tinha que botar a câmera ali, mas não vou lá não. Tinha borboleta ali, duas pombas. Duas pombas namorando. O borboletário é aqui, ó. Quando veio eu e Karina não tinha borboleta, não. Acho que não vai ter também, não. Será? Mas é verão, né? Aqui, ó. Borboletário. Tem que pegar uma pomba. Tá um pomba. Tá um pomba. Tá cuidado no lixo? Sim, tem que pegar. Borboletário João Pedro. Aqui. Tem borboleta. Tem borboleta, será? Só lá. Mas tem lá lenta? Sim, mas pelo menos tem, né? Cuidado pra ver juntinho, ó. Aqui tem as espécies que tem. Tem borboletas, tem. Tem ruim? Tem, eu acho que tem. Então vai. Vai, abre. Acho que é. Uxa. Não, pra empurra, empurra. Tem que entrar rápido, suas borboletas fogem. Não ajuda, tá bom? Tem as plaquinhas, né? É, hoje tem. Olha aí. Olha aí, o borboleta ali. Calma ali. A gente pega a borboleta e traga por aqui, né? Olha aí. Olha aí, ó. Uma voando. Sim. Olha aí, uma posada na placa, ó. E da mesma espécie, né, ó. Não, tá vendo? Olha lá, posada. Será que pode pisar aí? Acho que não pode não, né? Pode ser só com ele. Não, vai comer. Fazer plantações. Plantar plantas do Brasil aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Branquinho ali. Dois olhos aonde? Vamos ver se ela posa no modelo. A borboleta posar no seu dedo dá sorte. Tá vendo? Você tá falando pra Natália, galera? Tem que trazer por aqui um monte de largatas e soltar aqui. Eu lembro uma vez que eu levei lá pra casa e virou borboletas. Você lembra? Largatas. Trazer as largatas e soltar aqui. Aí vira borboletas. Depois um monte. Ela posou de novo. Vou lá tentar pegar ela. Vou posar no modelo. Calma, calma. Devagarzinho. Tem que conversar com ela. E barter fry? Barter fry? Fica o barter fry. Barter fry? Fica o barter fry. Fica o barter fry. Posou aí a barter fry, Karina? É. Posou aí? Posou no meu dedo. Quando posou no meu dedo, depois voltou pra corda. Uhum. Sim. Vai dar sorte. Mano. Posou no dedo a Karina a barter fry, Natália. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não fica parado. Para, para. Aqui, ó. Ela para no meu dedo. No Brasil tem essas amarelinhas aqui, ó. Eu não tenho medo, não. Eu acho que é dessas amarelas aqui mesmo. Que eu já vi no Brasil tem. Também tem muito. Essas daqui também. Essa daqui é sereja? Acho que sim. Ó a amarelinha ali, que bonita. Olha que bonita é essa. Aqui, Karina. Que bonita é essa. Amarelinha. Vem. Vai lá. Se ela posar no seu dedo, vai te dar sorte. Vai lá. Não, mas foi o dedo na perda dela aí, né? Atrás dela. Ixi, não posou. Já era. Vai ter azar. É essa mesmo, né? Amarela. Já fugiu. Vamos ver aqui. Ai, ai. Tem limão aqui, ó. Laranja. Não sei. Vamos pegar, não. Bora, Karina. Tem uma coisinha aqui. Mas tá fechado. Não dá pra ir. Eu acho que isso aqui era tipo um daqueles moinhos antigos. Moinho ou é esse poço de cal? Tem muito aqui em Portugal também. Esse poço de cal, sabe? Tem muito isso. Mas fechado aqui pra evitar que as pessoas vão lá. Vamos. Vamos. Moinho ou é um poço de cal? Eu não sei o que que é esse poço de cal, mas sei que tem muito espalhado aí pro Portugal. Tá vendo? Tem uma escadinha que subiu aqui, ó. E vai lá em cima ali. Tem uma postinha. Mas eu acho que você tá mais com cara de poço de cal. Que é o moinho mais redondinho, certinho, assim. Ah! Eu achei o primeiro que você. Agora eu vou fazer uma corrida. Vamos ver do outro lado. Vamos ver do outro lado. Ver se dá pra ir lá. Mas eu acho que não. Agora eu vou fazer uma corrida. Não. Eu vou correr não. Nesse calor. É aqui. Você corre aqui. Vamos lá. Não. Ah, não. Tudo chega. Tudo chega. O Natália tá fazendo um arco de flor. Foi carinho. Depois eu mostro pra vocês. Olha isso aqui, galera. Que da hora o arquinho. Cara, eu tinha mexido. Só com flor. O Natália fez. O Natália fez. O Natália fez esse arquinho. Com essas florzinhas aqui, ó. Esse é o mato. Eu sei que aí os pessoal falam. Nossa, tá destruindo as flores. Não fez nada, galera. Isso aqui daqui a pouco. Amanhã ou depois passa aqui o jardineiro. Corta elas tudo. E depois da manhã as nascem de novo. Isso é mato. Entendeu? Isso aqui é umas florzinhas que é mato. Mas olha no meu cabelo. Entendeu? Entendeu? O que? Lassinho. Achamos um lacinho. Tão bonitinho, hein? Mais um. Esse branquinho. Ficou da hora isso aqui. Mas e esses pontos? Não dá pra tirar não? Não dá. Não tem coisa. Eu queria falar pra tu trazer pra mim um feno. Não tem nenhuma linha. Ah, pra amarrar, né? Não tem linha pra amarrar. Guarda. Não tem uma linha. Entendeu? Você já amarrou? Tô bom. Não tem linha. Não tem linha. Não tem linha. Não tem linha. Você fazia muito quando era criança isso? Não. O nosso brinquedo é esse. Tá fazendo ainda? Olha lá. Tem lá cipó. Olha lá. Só pegar e puxar a folha. Fica uma cordinha. Olha lá cipó lá. Vai lá, Karina. Pega onde que o passarinho posou? Pega um daquele coisa molinha e traz. Grande. Vamos amarrar. Cipó. Bora. Vai. Coloca a mão lá que eu vou te mostrar. Vai mais pra frente. Mais pra frente. No mato, Karina. Mato. Mato. Põe a mão no mato. Pra cima. Pra cima, olha. Na sua frente. Karina. Pra cima. Levanta. Esse. Esse mesmo. É. Traga um pedaço grande. Pra mamãe usar como corda. Dá pra amarrar? Isso. Muito bem. Olha lá. Viu que ele é bom. Só tirar as folhas. Eu acho que é muito grosso, né? Eu acho. Mas a ponta ali é mais fininha. pra mamãe amarrar aqui, hein? A coroa. Ah, não dá não. Quebra, né? Não dá não, Karina. Tem que arrumar uma linha. Tem que arrumar uma linha. Um fio dental. Um fio dental por aí. Bora. Pode ser. Acha uma linha no caminho, hein? Pronto, galera. Saímos. A Nathalia tá indo lá no Mercadona. Ela tá indo lá. E eu e a Karina tamo aqui. Vamos esperar ela. Né, Karina? Uhum. Ela não quer ir no Mercadona, não? Passa. Passa. Só fluta ali no carro. Não esquece, não. Ela vai murchar toda. Né, vamos pra onde? Vem aqui. Vamos por aqui. Vai ficar aqui, hein? Vem por aqui. Pra ir da rua, não. Não tem nada, né? Não. Não tem nada. Nós estamos investigando. Tem uma escola aqui abandonada? Abandonada, não. Ela tá pra vender. Na marca do Mercadona. Mas era uma escolinha. Na escola. E aqui vai onde, Karina? Aqui. Aqui também dá na escola também. Tá vendo? Dá acesso à escola. E aqui dá lá nos prédios lá. Não tem nada de interessante aqui não. Vamos meter ali na frente? Vamos dar a volta no quarteirão. Agora é só a única coisa que vamos fazer. Nós estamos esperando a mamã. Dar a volta aqui várias vezes. Dar a volta no quarteirão. Esse aqui era um shopping antes. Era o Floresta Shopping. Estou aqui num lugar. Chamava Floresta Shopping. Era pequenininho. Um shopping pequenininho, sabe? Só que ele fechou. Agora funciona só o mercado lá nele. E as partes de cima tá tudo fechado. Não dá nem pra acessar. Não dá nem pra acessar. Aqui a frente. A frente do shopping ali. A frente do shopping ali. Tá vendo? A frente não. Aqui do lado. Aqui tinha uma porta que entrava aqui pra ir pro shopping. Mas eu acho que dá pra entrar. Tem as pessoas entrando ali. Não dá não. Eles estão olhando também. Cuidado. Podia ter pelo menos um saquinho. O que? Vai lá pra vocês verem o shopping. Tá vendo? Tudo fechado, ó. Tá. Tudo fechado. Mas lá na frente ainda ele é aberto ainda. Mas ele é aberto é só o mercado. Tem o pingo duro. Tá vendo? 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 Aqui é a frente dele. Tá vendo? Aqui era a frente do shopping antes. Agora é só o pingo doce. Vamos lá ver. Vamos lá ver? Ó aqui subia pro shopping. O shopping era lá em cima. Tá tudo fechado. E o mercado só embaixo. Tá uma pena, né? Nathalia tá vindo galera. Olha lá na frente. Olha lá. Vamos esconder. Vamos esconder. Vamos esconder, Karina. Karina. Abaixa. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Dá um susto mesmo. Dá um susto mesmo, Nathalia. Cadê ela? Cadê ela? Eu vou contar a música de terror. O que contar a música de terror? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá vendo? 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 Mãe, mãe. Oi, pai. Ela tá me procurando no carro. Sim. Pai foi... Tra... Vai. 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 Vem, vem, vem. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ah. Hahahaha. Hahahaha. Deu um susto em você. Não é, mamã? É. Cuidado. Obrigado.